Tem alguém com saudade de forró aí? Tem alguém com saudade de criaça, vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Dá-lhe mastro escolete! Hey, hey, hey! Mastro escolete! O meu São João, esse ano é diferente, vai ter muito tanto e gente dançando. Pra lá! Pra cá! Pra cá! Pra lá! Cada casal vai dançando no seu lar, o São João desse ano vai ser virtual. Cada casal vai dançando no seu lar, São João na internet e no arraia virtual.